Certo Não, firmeza Eu já entendi já, mas é que eu achei Diferente né, porque nós estávamos em crise Aí de repente você me manda um deckline Falando que, pá, que estava com saudade Pá né mano, eu achei, vamos reaver né Vamos reviver momentos Pá, mas firmeza Foi um erro de Da comunicação e tal, beleza Foi mal, é nóis Viva bem a sua vida Aê mano, dá licença Fico restignado com essas coisas Mano, porque se liga na fita Eu estava em crise com a minha mina Minha ex-mina agora Aí de repente Comecei a insistir Mesmo, né, querer reaver Querer reencontrar Aí ela mandou só uma mensagem no Lais Asper Ah, porque eu estou com saudade Aí eu já Falei, vou reaflorar Essa parada aí né mano, de repente a mina do nada Não me queria, não me queria ficar me dando autos perdidos De repente já fala que está com saudade Só que mano, se liga na fita Saudade É o apelido do ex dela Então ela falou Não, porque agora eu estou com saudade Ela está com saudade Eu achei que ela estava me querendo de novo E o negão Ele tem 4 metros de altura Agachado mesmo, fazendo cocô Imagina quando ele levanta Não dá nem para eu tirar uma satisfação dele Né mano Como é que eu vou fazer isso O cara é enorme Nunca mais Se ela se premente Nesse calor exuberante É uma coisa que transpira a alma Você fica com pizzas até No supaco da perna